Olá, amadinhas! Tudo bom com vocês? Meninas, eu espero que sim. Tô aqui de cabelo preso já. Coloquei uma blusinha solta e um shortinho que agora vamos faxinar. Sabador por aqui vai ser de faxina total, então bora lá comigo. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Já deixe seu like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e bora lá. Vou mostrar pra vocês a situação real oficial que tá nessa casa. E bora dar um tapa nessa casa agora, deixar tudo ok. Bom, aqui tá o paninho que eu deixo aqui na porta. Já vou pegar e já vou levar pra lá pra molhar. E aqui o sofá tá tudo sujo. Desculpem zoada porque o pessoal aqui não cala a boca. Tem fio aqui pra guardar. Aqui é um pano de chão que tá aqui. Aí vou limpar a poeira, tirar os paninhos, guardar as coisas que estão fora do lugar, tá? E ali é o som que tá ouvindo. E vou mostrar aqui pra vocês a situação que tá o quarto, bagunçadinho, ó. O zedredo não tá dobrado, mas eu preciso trocar lençol. As franhas eu já tirei, já coloquei pra lavar. Foca, celular maluquinho. E aqui é roupa limpa pra dobrar. Preciso fechar a sapateira, organizar as coisas que tá fora do lugar. E é isso, tá assim, ó. Aqui também eu tenho que guardar essas coisas que eu usei, colocar no lugar, limpar a prateleira. Por aqui também. E é isso, vou mostrar tudo pra vocês o que eu vou fazer. Vou lavar também aqui o banheiro, tá bom? Vou lavar. Vou organizar essas coisas aqui, ó. Algumas coisinhas que eu comprei na feira. Coisinhas bem básicas, como tomate, avoador. Porque tem as outras coisas, então não teve necessidade de fazer uma feirinha. Eu gastei 30 reais aqui. Aqui é só um saco. Comprei avoador. Aqui é feijão verde, que eu comprei na barraca da minha tia. Aqui é beiju. Olha só, abri que ficou bem melhor pra vocês verem. Comprei avoador. Foi 2 reais cada um. Beiju também foi 2 reais. Esse feijão verde, que foi 2,50. Aqui é dois pares de meia pra massa, porque as meias dele sempre gastam rápido. Aí eu comprei duas. Comprei 3 dentes de alho por 2 reais. Pimenta do reino, que foi 1 real. Tomate. Olha só como estão bonitões, grandões e bem durinhos. E cebola branca. Foi isso aqui que comprei. E aqui na cozinha tem um pouquinho de prato. A cortina que tava aqui eu tirei porque ela tava bem feinha. Então, como a gente tá pensando em se mudar, se Deus proverá que deu tudo certo, aí eu nem vou comprar mais nada pra cá. Essa panela aqui é da minha mãe, mas eu tô usando porque a minha tá com problema de querer estourar e eu tô com medo de usar ela porque a pressão tá muito alta e a minha mãe levou pra consertar. E aqui tem essas coisinhas sujas, que não é muito. Ali tem algumas coisas pra guardar. Por aqui por cima da mesa tá assim. Coisas, bastante coisa pra organizar. Ó, tirar daqui de cima eu vou pôr na pia. Fulgão pra limpar se as panelinhas tão sujas. O armário eu não vou limpar por dentro, eu vou só limpar por fora. Mas depois eu vou fazer um faxinão nele, outro dia. E aqui eu vou só organizar ali as saquinhas pra jogar fora. E colocar a coisa nos potes. E é isso. Limpar o chão também. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 louça, e é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe seu like compartilhe com as amigas um beijo e até os próximos, tchau